Se presto meu amigo, estás aí há tanto tempo, entre o cedro e o carvalho, que falas tu com eles, quando sentes o arvado, a descer por dia vais, dar de beber... Neste cenário paradisíaco sobre o Rio Paiva, nós estamos chegando no município de Aroca, um destino que muitos portugueses e brasileiros, e não só, vêm procurando para curtir férias. E nós estamos nesses passadiços que não se fala em outra coisa em Portugal, na nossa temporada, em todos os telejornais, em todos os noticiários. Quem vai nos receber é a vice-presidente da Câmara de Aroca. Muito bom dia e desde já, que maravilha que nós temos aqui em Aroca. Bom dia, José. Seja bem-vindo, Aroca, o Aroca Geoparque. Efetivamente, nós estamos no Ex-Libres de Aroca, num sítio fantástico, em pleno contexto da natureza, nos passadiços do Paiva. Portanto, seja bem-vindo e espero que goste do nosso território e sinta todas as experiências que temos para lhe proporcionar. Realmente, esses passadiços são espetaculares. Sim, esta é, efetivamente, uma grande atração turística, não apenas nacional, mas é já uma atração turística internacional. Muito fruto também do World Travel Awards, que conseguimos ser distinguidos com o prémio do melhor projeto de desenvolvimento turístico. E este ano estamos nomeados como melhor atração turística europeia. Portanto, esta é, efetivamente, já uma atração do mundo, uma fabulosa atração de todos nós e para toda a comunidade. Doutora Margarida Belém, como nasceu esse projeto fantástico, essa ideia desses passadiços? Este é um sítio que nós valorizamos e que se desenvolveu no âmbito da nossa estratégia de desenvolvimento do turismo ativo. Portanto, nós procuramos realçar e valorizar todos os nossos valores patrimoniais, naturais e ambientais. Portanto, procuramos dotar os sítios que consideramos que são emblemáticos, neste caso o Rio Paiva, das condições para promover a sua visitação, para promover a sua interpretação. Portanto, e os passadiços surgem nesse contexto e toda a nossa estratégia assenta nessa dinamização, valorização, sensibilização para a importância da preservação dos nossos bens patrimoniais e naturais, a sua dinamização para a atividade turística porque são potenciadores de valor económico. E, portanto, tudo aquilo que temos feito em termos de infraestruturação, que é fundamental para a dinamização da atividade turística, ela tem sido feita. Fale-nos sobre o seu município, Aruca. Aruca é um território moderno. Aruca, para além da natureza, para além do turismo, temos apostado muito na educação, na renovação dos equipamentos desportivos e somos também um território que trabalha todos os vetores de desenvolvimento, mesmo a indústria, indústrias não poluentes, mas em todas as áreas. Portanto, somos um território em que vale a pena investir e é um território convidativo para os brasileiros virem para Aruca viver e investir. Investimentos na área de turismo, estamos muito próximos, numa localização muito próxima do porto, muito próxima do litoral. Portanto, Aruca é hoje um local, um concelho com uma acessibilidade relativamente fácil para as grandes cidades. Um território onde, com facilidade, os jovens se atraem pela natureza, pelas dimensões de vivências aqui em Aruca. Portanto, gostaríamos que os nossos amigos brasileiros olhassem para nós como um município onde é bom viver, onde é bom investir, porque temos todos os requisitos para que assim seja. Então, doutora, nós vamos caminhar, literalmente, porque teremos um dia em grande. Já me falaram que será pouco para visitar Aruca e, desde já, sucesso na sua nova empreitada, que é agora a campanha para assumir a presidência de Aruca. Obrigada, José. Tenho uma longa caminhada e eu tenho a certeza que vai ter uma experiência fantástica em Aruca, porque, efetivamente, para além da experiência, que não vai esquecer, que eu tenho a certeza que não vai esquecer, vai sair muito mais enriquecedor de Aruca. E espero que regresse novamente à Aruca, porque estaremos sempre cá para o receber. Com certeza. E nós vamos lá, passeando nesse paraíso, nessa praia fluvial e o convite renovado. Vamos começar a mostrar o município de Aruca, turisticamente falando, um lugar de destaque aqui no Porto e Norte. Afinal, assim é Portugal. Música 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 Como já fomos informados pela vice-presidente da Câmara, O Ivo é que vai nos acompanhar. Para viva! Obrigado. Bem-vindos. Espero que saiam daqui tão encantados como nós, cada vez que abrimos a porta a quem nos visita. Então eu convido a você visitar conosco. Música Eu já tinha vindo cá e não me canso de ficar literalmente babando por essa arquitetura fantástica. A Aruca foi-se desenvolvendo sempre à sombra deste edifício por vários motivos. Primeiro porque era um edifício que albergava muita gente e gente muito importante. E era um sítio de muita sabedoria, de muita cultura. E isso ainda hoje se sente, quer pelo edificado, quer por exemplo pelos doces conventuais, que vamos ter a oportunidade de provar daqui a bocadinho, quer até pela gastronomia tradicional. Portanto, o mosteiro marcou muito a vida social e até a forma como a sociedade se foi organizando e foi cuidando do que é seu. De modo que sim, podemos considerar que estamos no coração da Aruca com uma boa parte do que o mais bonito tem para oferecer, além da natureza. E aí, por muitos edifícios que haja, nada pode bater essa beleza. Mas, sim, sou suspeito, mas concordaria que estamos, de facto, no coração do nosso município. Conte-nos, resumidamente, a história deste mosteiro. Há indicações e há documentação histórica que fundamenta isso. Desde o século X terá havido um edifício monástico em Aruca. E esse edifício do século X, não temos a certeza de onde se localizaria, mas, a partir do século XII, XIII, neste preciso local já terá havido o primeiro edifício, ou o segundo, neste caso, o segundo edifício monástico, que uma boa parte dele seria, inclusive, por baixo de onde estamos. Mas, e aliás, e nessa altura, com a vinda da Beata Mafalda, que está aqui connosco no túmulo, que puderam ver há pouco, e que é a neta do primeiro rio de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi quando o mosteiro ganhou um impulso significativo, ao ponto de depois, no século XVIII, ter o aspecto que hoje conhecemos, com toda esta talha dourada e esta madeira, de que aqui o cadeiral e a própria igreja são um testemunho do que de melhor se fez em Portugal nesta altura. Portanto, o que estamos a ver é praticamente do século XVIII, com uma intervenção bastante profunda, já no tempo do Estado Novo, portanto, já no século XX, de conservação e restauro, que permitiu que, depois, com algumas intervenções pontuais, mais tarde, conseguíssemos preservar o que temos hoje. Todas essas cadeiras, os bancos, eram utilizados antigamente por quem? Este cadeiral era utilizado exclusivamente pelas freiras. Portanto, estamos a falar de 104 cadeiras, significa que estariam aqui à volta de 100 professores. Isso diz bem da dinâmica deste edifício e da importância dele, porque, juntamente com as freiras, temos que contabilizar as suas criadas, os seus enxuvais, as suas posses, que revertiriam tudo a favor do mosteiro. Portanto, estamos a falar aqui de uma pequena cidade, quase, quase me atribuiria a dizer que, em determinada altura, talvez houvesse mais gente dentro do mosteiro do que fora. Mas tem uma particularidade, que você me mostrava antes de começarmos a gravar, que a cadeira faz assim, e qual é o objetivo? Permite estar um bocadinho mais descontraído, estando de pé, mas não estando sentado, e como elas também seriam de estatura mais pequena, facilmente conseguiriam enganar quem estava a orientar as orações e podiam perfeitamente passar, postar de pé, quando estavam um bocadinho em descanso. Não era castigo, não? Fica em pé, fica sentado? Não, não, de maneira nenhuma. Aliás, ainda hoje, na própria liturgia, há momentos para tudo, e nessa altura isso também aconteceria. Outra particularidade é que cada uma destas esculturas é diferente. Ah, é? Temos 104 esculturas completamente diferentes em cada uma das cadeiras. Se levantar, verificam que são completamente diferentes. Fabuloso. Assim é Portugal. Hoje, em Aroca, mas tem muito mais. Assim é Portugal. Oferecimento Verdini Meireles. Inovando na distribuição de alimentos. Restaurante Graça da Vila. Excelência em gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas.